Fim de mais uma Sapucaí, posso dizer, muito feliz, muito grata, foi um desfile, assim, desafiador pra mim, mais um desafiador, ensaiei muito, dei o meu melhor, do meio pro final, o meu sutiã subiu, eu acho que eu fiz algum movimento, e foi pra cima, eu fiquei com os pés de fora, gente, me deu uma agonia, porque o tapa sexo tava soltando, que eu suei muito, e ficou de fora um peito, e me deu uma agonia muito grande, então, tipo assim, a partir do meio pro final, eu fiquei desesperada, assim, e eu passei tranquilidade, tentei passar, e eu fui até o final, mas foi muito desesperador por dentro, assim, juro pra vocês. Aí eu pensei, eu não posso parar, eu vou até o final, se ficar com os dois pés de fora, vou fugir, que é da fantasia, mas, Deus abençoou, deu certo, sei que no final, eu não lembro de muita coisa, do meio pro final, porque eu tava muito desesperada, e a minha empresa tava com uma cara assim, tipo assim, meu Deus, tenta descer, o que que eu faço? Eu também tava sem saber o que eu fazia, mas é isso, tudo certo, faz parte, né, fui ver o negócio da Globo, nem apareceu, graças a Deus, falei assim, pronto, já não bastava o Big Brother, agora eu vou pagar peitinho na Globo, pelo amor de Deus, mas é, acabou que o que eu vi não apareceu não, tá, mas é isso, Deus sabe de tudo, só sei que no final, me deu uma crise de choro, porque me deu muita agonia a situação. Isso aí, alguém tentando me tombar, tá, tem que fazer uma limpeza, sal grosso, mas é isso, foi maravilhoso, Deus vai abençoar, nós estaremos de volta nos difíciles das campeãs. Sem beijos!